Qual a sua avaliação do momento econômico do Brasil e como a crise de credibilidade do governo impacta o setor da construção? Se a gente falar um pouco de Brasil, nós já tivemos várias etapas no Brasil e tivemos aí o auge da construção civil a partir de 2008, tivemos uma explosão muito grande, onde a engenharia nossa, a indústria de materiais, todo mundo colaborou para que nós pudéssemos ter os fornecimentos e tudo adequado para que o Brasil pudesse mostrar a sua força na construção civil. Eu ainda acho que no momento econômico que nós estamos passando, a construção civil é o melhor negócio para o governo investir. Por que isso? É um grande gerador de emprego, de visão de renda e tem mais, o nosso país precisa ser construído. Construído aonde? Infraestrutura precisa ser totalmente refeita e outras novas infraestruturas. Se você vai nos portos, saneamento, se você vai na habitação social, na habitação normal, enfim, o Brasil inteiro precisa ser construído. Então a construção civil, ela é para mim o grande gerador de empregos no momento. Você vê que com essa queda, nós já tivemos uma queda de quase 10% no cimento, estamos preocupados com o segundo semestre e você percebe-se o índice de desemprego muito grande. Não só na construção civil, em todos os setores. A gente começa a sentir o Brasil num problema muito sério, que é o problema da credibilidade, do problema de todo mundo voltar a acreditar. É uma situação muito delicada que nós estamos passando, mas eu acho que nós brasileiros todos devemos nos esforçar para justamente ver o que podemos fazer para alavancar esse Brasil. Eu acho que é isso que precisa, a credibilidade, a confiança e mostrar para todos que nós somos um país pronto para crescer, se desenvolver e ter uma belíssima nação. Eu acho que eu me sinto um brasileiro, assim, um pouco constrangido no momento, de ver a estagnação que aconteceu com o país, em todos os setores. Então, precisamos de alguma decisão. Essa decisão, não sei aqui o que falar para essa decisão, mas nós estamos prontos para colaborar. Essa feira eu acho que ela vem de encontro com isso, trazendo tecnologias. É um momento que está todo mundo aí ansioso, esperando. Está vendo o do bom e o do melhor que existe aqui em tecnologia para produtos cimentícios. Vamos tentar buscar a evolução da produtividade cada vez mais. Sistemas construtivos mais inteligentes, mais rápido, que eu acho que é a palavra-chave, sistemas construtivos. E com isso, tem que treinar a mão de obra nesse período que nós estamos aí até um pouco ocioso. A mão de obra é a coisa mais importante que existe no país. Quer dizer, não adianta você ter o material, ter tudo em ordem, até as construtoras. Nós temos que ter mão de obra especializada, que consegue ter ganhos de produtividade e que consiga fazer cada vez melhor. Aqui nós temos uma série de treinamentos. No próprio stand da BCP, você está vendo aí a rodada do conhecimento. São aulas rápidas que você tem, sala 1, sala 2. Lá está o treinamento. Nós estamos tendo vários seminários procurando orientar o pessoal. Então, é preparar a nossa massa toda aí de ser humano que tem no Brasil para alavancar quando nós voltarmos a crescer. Só para finalizar, você falou da importância da capacitação. No momento atual, investir em capacitação é investir no futuro? Investir na capacitação é investir sempre. Não nesse momento, como em qualquer momento. O ser humano brasileiro precisa ser bem capacitado, precisa ser bem evoluído do ponto de vista de agregar valor para todos. Ninguém faz nada sozinho. Não adianta você ser um grande empresário. Se seus funcionários não estiverem de acordo, não estão capacitados, não adianta nada. Todo mundo tem que ser capacitado, mostrar o seu resultado de fato, para que se obtenha resultados bons para todo mundo. Então, eu acho que o Brasil que está precisando mesmo é investir em educação. Educação, capacitação, tudo que você possa achar que venha a valorizar o ser humano, que o brasileiro é um ser humano muito especial, que está querendo aprender. Só que nós precisamos ter essa oportunidade de dar a ele esse aprendiz. Esta feira faz isso e nosso setor também faz isso. Como o Sinduscom e outras entidades também fazem e se preocupam cada vez mais com a capacitação. Eu acho que esse é o fator chave para a gente ter sucesso. É o ser humano. Ninguém faz nada sozinho. A união é muito mais forte do que qualquer coisa. Todo mundo em parceria precisa se juntar e fazer o Brasil crescer. Esta que é a minha expressão final. A união, a união, a união. A união, a união, a união, a um, 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 a um Obrigado.